Música No passado sábado, dia 2, Kim Kardashian deu o que falar nas redes sociais ao publicar a fotografia de um louco que usou e que não passou minimamente despercebido. Conforme se pode ver na imagem da fotografia partilhada na sua página de Instagram, a mulher de Kanye West usou um vestido completamente transparente, através do qual era possível ver a lingerie que estava a usar. A escolha da indumentária dividiu as opiniões dos fãs no Instagram. Se por um lado surgiu quem criticasse o louco, referindo que o mesmo não fazia sentido e que a socialite deveria começar a respeitar mais o seu corpo, por outro, houve quem a defendesse, referindo que tinha liberdade de usar o que mais gostava. Qual a sua opinião? Música Música